Então, vamos lá utilizar os vetores para resolver o problema da média de nota de um aluno. Depois dessa teoria, vamos lá praticar. Então, veja aí o código que você viu na aula retrasada. Então, observe que aí a gente não precisa mais dessas variáveis, basta o quê? Cochete 5. Vou até comentar aqui para você. Agora foi criada uma variável, notas, não é nota, notas 5. Certo? De nome notas com 5 compartimentos indexados a partir do zero. Então, vai ser o quê? Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. E acessíveis por um único nome, que no caso seria notas. Então, notas índice devolve o que você quer. Então, devem ser todos do mesmo tipo. No nosso caso, foi todos do tipo float. Então, devem ter todos... Colocar aqui compartimentos, isso fica melhor, né? Devem ter todos os compartimentos, o mesmo tipo de dados, se for melhor. E por isso, ela é considerada uma variável composta. Vários locais de armazenamento. E homogênea, por aceitar apenas um tipo de dado dentro de cada compartimento. Por isso que ela é homogênea. Ainda você vai ver variáveis heterogêneas, como structs, por exemplo, e classes. Então, float, notas 5, igual a 1.0f, vírgula 2.0f, vírgula 3.0f, coloque aí, vírgula 4.0f, 5.0f. F de float, né? Fecha as chaves. Então, você pode já iniciar, como a gente viu lá no slide. Você já pode iniciar os valores já na declaração. Então, este é o estilo herdado da linguagem C. Veja que tem esse igual aí, né? Você já sabe que na linguagem C++, tira o igual e dá no mesmo. Então, agora, o estilo C++, que a gente vai adotar o estilo C++. Então, veja que aí eu posso o quê agora? Colocar notas 0, porque a primeira nota é o índice 0. Então, lembre-se, mais uma vez, chamar a atenção. A primeira posição começa no índice 0. Temos aí notas índice 1, que é a segunda nota. Terceira nota, notas índice 2. Quarta nota, notas índice 3. E quinta nota, notas índice 4, porque começou com 0, não é isso? E aí, eu vou colocar notas 0 mais notas 1, notas índice 2, mais notas índice 3. Ou seja, eu estou somando as notas, que agora é um vetor, é um array, e a gente coloca entre cochetes os índices. Perfeito. Ctrl F5 para executar, colocar aqui marcos, as notas iguais, vamos ter que dar o mesmo resultado, 5.7, 8.9, 10, 9.8, e a quinta nota 3.4. Perfeito, 7.56. Então, funciona a solução com array. Agora, por que tem esse f aí? Deve ter se perguntado, né? Então, para indicar que os números que eu coloquei aí são float, pois esses números sem este f são considerados double, então, se você escrever um número, um flutuante qualquer aí no seu código, ele é considerado double. Então, você estaria colocando, neste caso, um double dentro de um float. Mas lembre aí, float é o quê? Menor que double. E com isso, poderia haver o quê? Ocorrer perda de dados. Então, você coloca um fzinho para indicar que esse número, na realidade, é um número float, e aí não vai dar nenhum problema. Ok? Então, veja aqui, essa parte do código aí, você deve ter percebido, está sendo muito repetido, está muito repetitiva. Será que ela não pode ser melhorada? E se, por um acaso, colchete índice puder ser colocado aí dentro, por exemplo, como uma variável? Um exemplo, colchete i, i variando de zero a quatro. Então, essa variável começaria com zero e iria até quatro. Que comando, lembre aí, podemos usar para varrer esse vetor? O for, exatamente. Como é que a gente faz? Faça aí, for, ente igual a zero, i menor ou igual a quatro, ou i menor que cinco, então, a gente usa assim. Você vê que eu coloquei um espaço entre menor ou igual, dá erro, hein? Nem sempre o espaço é ignorado. i mais mais, abre e fecha as chaves, e aí eu vou colocar essa parte aí, vai ser dout, recorte, coloque aí. Então, digite a. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um recurso aqui, que é bastante utilizado, que é usar o valor de i para grudar lá na string e ficar bacana para o usuário. Porque o usuário não precisa saber que o índice começa com zero, ele quer saber que o índice começa com um, tá? Para aí não é natural o índice começar com zero. Então, você coloca dessa forma aí, mais um, vai dar certo. System CLS, que é o clear screen, né? Para limpar a tela. Vai ficar bacana também a nossa interação limpando a tela. Stdc in. E agora recebe o quê? Um vetor, notas i. Então, neste for, o i vai de zero até quatro, isso vai conseguir percorrer todo o vetor, né? que percorre exatamente os índices vetor, notas. Bacana. Então, é assim que você varre um vetor. E aí, você vai lá embaixo, você não precisa nada disso aí. Você vai copiar toda essa parte. Não, essa parte não. Só até a parte de notas quatro, pode deletar. Vê que você poupou bastante código. E agora, a gente vai resolver essa questão da soma. A gente vai precisar criar uma variável acumuladora. Então, observe, precisamos de uma variável que acumule a soma das notas. Então, soma igual a soma mais notas i. Ponto e vir. Porque ele vai pegar o valor da soma anterior e somar com a nota atual. Então, soma, bote lá, declare lá a soma quando está declarado. Lá em cima, declare. Se não vai dar erro. E agora, a gente vai testar, né? E agora, você vai colocar aí embaixo, soma dividido por cinco. Então, a média é o quê? É o acumulador soma dividido por cinco. Ele está sendo acumulado por um FOI. Não é isso? Próximo ano, inclusive, a gente vai debugar para você entender melhor esse acúmulo aí das notas. Então, contra o F5, ocorreu um erro. Vamos ver o que é. Olha lá. A variável local soma está sendo utilizada, mas não foi inicializada. Ele já avisa que como ela é uma variável acumuladora, vai dar problema, porque ele deveria iniciar com lixo de memória. Então, é importante você colocar entre chaves aí, e é o 0.0. Ou seja, ele vai já começar com o valor zerado, porque senão vai dar problema lá. Quando for soma igual a soma mais notas I. Importante. Iniciar. Vou inicializar, né? variáveis contadoras ou acumuladoras. No caso, soma é uma acumuladora, não é isso? Está acumulando o valor dela mais o valor que vai ser recebido. Então, muitas vezes ocorre aí nesse caso, né? Muita gente, inclusive, não sabe que é por conta simplesmente disso. Não inicializou a variável. Então, dá um contra o F5. Vamos ver aí a interação que a gente criou. Olha lá, o dito, o nome do aluno, vou botar a marca aqui de novo. Olha, o dito de nota 1. 5, 7, 7. Vai dar um clear screen, ó. Pronto. 8, 9. Novamente, dá um clear screen, ou seja, ele vai limpando a tela, fica bem mais elegante, né? 10, 0. Mesmo os valores que a gente fez na aula passada. 9, 8. E 3, 4. Perfeito. 7, 56. Vê que esse I mais 1 não altera o valor de I, tá? Ele só está usando o valor de I. Beleza? Se você colocasse I mais mais, aí ia alterar na memória o valor. Não coloque I mais mais, é I mais 1. Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai debugar e você vai entender melhor. Ainda esse código. Forte abraço.